Gente, agora o assunto é sério, o número de casos de Covid em Chapecó quase que triplicou em uma semana, pois é, o número cresceu muito. A pandemia ainda é uma realidade, embora a vacinação venha trazendo bons resultados, a pandemia ainda é uma realidade por aqui. Bom, e o que motivou este aumento, Fernando? A causa desse aumento pode ser a variante Delta. Já foi confirmada a transmissão comunitária no município e a Vigilância Epidemiológica aguarda a confirmação de mais de 90 casos desta nova cepa lá em Chapecó. Nós vamos entender agora o que está sendo feito na cidade para conter o avanço da pandemia por lá. Veja na reportagem. Uma ameaça ao fim da pandemia, os casos confirmados da variante Delta aumentam em Santa Catarina e ganham força em Chapecó, que já confirmou transmissão comunitária do vírus. Tem uma alta preocupação por ser uma variante de alta transmissão, podendo chegar entre 4 a 8 pessoas a serem infectadas por essa variante. No município de Chapecó, até o momento, nós temos um caso confirmado de transmissão comunitária, ou seja, transmissão dentro do município. Essa pessoa não viajou, reside no bairro Efap, e permaneceu no município, então foi contaminada dentro de Chapecó. Estamos aguardando um novo boletim, o qual tem em torno de 90 pacientes positivos para a Delta. Desses, não vou saber confirmar quantos são de Chapecó, então estamos aguardando essa nova nota do estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, por enquanto, são 36 casos confirmados. Chapecó tem apenas um, mas estima-se que já existam mais de 100 casos da variante Delta no município. Até a noite de ontem, Chapecó tinha 889 casos ativos de Covid-19. O número mais que dobrou de uma semana para outra. Um dos indicativos, provavelmente, o aumento de casos tenha se dado por conta da variante Delta, além disso, por uma flexibilização no uso de máscaras, de EPIs, de álcool gel e lavagem das mãos da própria população. Aquela falsa impressão de que tomou a primeira dose da vacina, eu estou imune. Isso não é verdade. A gente sabe que a imunização se dá completamente a partir da segunda dose da vacina, então os cuidados precisam ser mantidos por tempo indeterminado. E em meio ao aumento de casos, a falta de consciência tem sido um problema. Isso porque foram flagradas aglomerações até no centro da cidade. Agora, com o aumento de casos, o trabalho de fiscalização deve ser reforçado. Foi definida uma fiscalização mais rigorosa no final de semana em ação conjunta. O Polícia Militar está apoiando essa vigilância sanitária municipal, que é responsável estritamente por essa situação. E hoje já teríamos uma ação conjunta na parte da noite, em estabelecimentos comerciais, em zona urbana, e onde tiver denúncias sobre esse tipo de aglomeração exacerbada, exagerada, que possa vir atentar contra a saúde pública municipal. Além disso, outra medida para conter o avanço da variante é a vacinação de trabalhadores dentro das agroindústrias. A vacinação acontecerá em forma de rodízio em pelo menos três empresas, que concentram 18 mil funcionários. Uma cota de 30% das doses da indústria irá para os trabalhadores dos frigoríficos. Mas além da vacinação, o mais importante é manter os cuidados básicos, já que a vacina não é 100% eficaz contra a variante Delta. Ali em janeiro, fevereiro, e que deu o aumento dos casos, ela conseguia transmitir um e-mail até dois. Hoje a gente já fala numa transmissão de quatro a oito pessoas por um contaminado.